Oi, Numa! Preparados pra ver esse passo a passo como é que vai ser? Pra começar? Então, antes, clica aqui embaixo pra você saber quanto vai sair esse trabalho. Porque eu tenho uma calculadora que calcula tecido. Isso mesmo, gente. Pode ser um pedacinho desse tamanho, pode ser um pedação desse tamanho que ela vai te dizer quanto você gastou de tecido pra fazer esse trabalho. Tá certo? E se quiser meus moldes também acessa aqui embaixo. Porque tem aqui, ó, como você tá em contato pra adquirir meus moldes em PDF. Já prontinho pra você imprimir e começar a trabalhar. Tá certo? Então, vamos aí, passo a passo, que eu tô doida pra mostrar pra vocês. Vem pro dia, paquinha do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Aquele colo de graça apresentando pra mais um passo a passo. Olá, turma. Vamos lá fazer mais um trabalho, tá? Gente, olha só como é que a gente aproveita tecido. Ó, pedaços pequenos, fiz emenda. Não tinha largura. Então, eu coloquei uma faixa. Tá? O comprimento, ainda faltou um pedaço, coloquei outro aqui em cima. Então, conclusão. Fiz uma borda, tá vendo? Ó, fiz uma borda em cima e uma borda aqui embaixo. Tá? Aqui tem 30 centímetros e aqui tem 7 centímetros, tá? Essas duas laterais aqui, ó, tem 7 centímetros. E aqui 30. Que juntando tudo vai dar no máximo aqui 35 de largura. Comprimento, mais ou menos entre 90 a 1 metro que tem aqui. Agora eu vou colocar a manta e vou quiltar isso aqui pra segurar e dar uma estrutura nesse caminho de mesa. Tá bom? Aí, turma, a mesma coisa, ó. A manta não tinha. Fiz uma emenda com ponto de zigue-zague, tá vendo? Agora eu vou adesivar aqui do lado poroso. Porque essa aqui é a manta R1. Então, eu vou colocar aqui o nosso trabalho, ó. Nosso trabalho aqui na manta. Se faltar um pedaço aqui, eu ainda emendo mais um pedaço pra baixo de manta. Tá? Aqui, ó. Tá faltando mais um pedaço. Então, eu vou fazer mais uma emenda aqui. E depois vou pro ferro. Gente, ferro no algodão, por favor, gente. Você vai colocar o ferro. Conta de 1 até 10 e anda. Conta de 1 até 10 e anda. Até isso tudo aqui está bem preso aqui na manta. Você tem que soltar essa cola aqui pra adesivar no tecido. Tá bom? Depois nós vamos passar um ponto em volta aqui pra segurar mais. Alfineta. E passa aqui, ó. Uma costura aqui em volta pra gente poder quiltar esse trabalho. Então, eu vou fazer a emenda e vou pro ferro adesivar. Bem, turma, ó. Tirei o excedente aqui do lado. Passei uma costura. Tá? Porque já tá adesivado. Aí, passei a costura. Agora eu peguei essa régua. Tem 60 centímetros. Botei na quina lá. E coloquei aqui, ó. Puxei uma linha. Tá? Agora eu tô dando, fazendo linhas de 4 em 4 centímetros de distância. Pra poder quiltar isso aqui. Gente, quem quiser os meus moldes, só acessar aqui embaixo. Vai entrar em contato comigo. Minha calculadora pra você dar preço nisso aqui, que é um espetáculo, gente. Vocês vão adquirir aqui através do link. Tá certo? Só clicar aqui embaixo que vai ter o link. E vocês vão poder adquirir a minha calculadora de precificação. Que dá preço aqui, ó. Do tecido. Não só do artesanato em si, gente. Tá? Mas também do tecido. Ó. Puxando as linhas, tá vendo? De 4 em 4 centímetros. Depois, se quiser, você pode fazer na outra diagonal também. Essa canetinha, gente, é a canetinha que apaga com o calor, tá? Pode ser o ferro ou pode ser o secador. Tanto faz. Desde que tenha calor, ela vai e apaga essa linha que tá aqui. Então, não tem problema fazer com essa linha aqui. Fazer com essa caneta. Tá? Então, pra entrar em contato comigo, é só acessar aqui embaixo, gente. Só rolar aqui a barra aqui, ó, que vocês falam comigo através do zap. Fiz pra cá, agora fiz pra cá, que fica esse retângulo, retângulo não, esse balãozinho, né? Que a gente chama de balãozinho aqui. Então, aqui eu vou passar um ponto reto em cima dessas linhas, tá certo? É o chamado quilte ou matelacê. Aí, gente, ó. Tá vendo o biscoitinho que ficou? Usei a linha cinza. Nem aparece, não é? Ó. Agora eu vou pro ferro pra tirar toda essa tinta que tá aqui. Aí, turma, ó. Viu como é que ficou? Já refilei tudo, ó. Graças ao pesponto que a gente passa aqui do lado, fica tudo certinho, ó. Olha atrás como é que ficou as emendas, ó. Tá vendo? A emenda aqui, a emenda aqui, ó, da manta, né? Aqui, ó, não teve a emenda aqui no tecido, ó? Aqui, ó. No conjunto da obra, gente, ela nem aparece, olha. Tá, porque agora nós vamos fazer o trabalho aqui, então, ela nem vai aparecer essa emenda aqui. Tá bom? Vou agora aqui dividir no meio, porque eu preciso saber pra poder dividir o trabalho certinho. Então, vou dividir aqui no meio, passar uma linha aqui no meio, tá? Pra gente delimitar o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. Ó. Vamos passar aqui agora uma linha. Simplesmente é uma linha, gente, divisória aqui. Pra gente poder saber qual o tamanho que a gente tem aqui pra trabalhar, tá? Vou vir aqui com minha régua de coração, gente. Quem quiser, faz um coração. Olha só. Vou até pegar esse papel que tá amassado. Ó. Isso aqui é uma folha 4. Você não tem um coração aí, ó. Você divide aqui no meio. Ó. Você divide aqui no meio. Vem com a tesoura. Aqui, ó. Pega aqui embaixo. Faz aqui, ó. Ó. Pronto. Você já fez o coração, gente. Aí, ó. Achou que tá esquisito? Diminui ele ou deixa ele mais gordinho. Ó. Você vai acertando na mão. Ó. Você vai acertando ele assim, ó. Sempre dobradinho. Tá? É que esse papel já tá mais do que amassado, né? Tá difícil esse papel amassado. Daqui, ó. Então, vamos lá. Ó. 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 Aí, ó. Tá vendo? E você vai fazendo o coração. Quer mais afilado aqui embaixo? Então, você afila mais ele aqui embaixo, ó. Chega aqui, ó. E faz ele mais afinadinho. Faz ele mais tortinho. Faz ele do jeito que você quiser, ó. Aí, ó. Tá? Se quiser, você pode entrar mais aqui, ó. Fazer assim. Ou você desenha um lado. Ó. Você chega aqui, desenha um lado. E depois você vai e desenha o outro. E você vai e corta. Ó. Aí, ó. Aí você vai chegando ao coração. Tá vendo, gente? Ou, quem não quiser fazer, compra uma régua mesmo que fica mais fácil. Tá bom? Porque isso aqui eu não vou fazer molde disso aqui, né, gente? Tem nem lógica fazer molde disso aqui. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho vários tamanhos de coração, gente. Aí, turma, ó. Coloquei esse lado aqui pra vocês já verem como é que vai ficar pronto, ó. Coloquei um coração dentro do outro. Tá vendo? Gente, vocês sabem que eu mudo de ideia, né? Então, tô mudando de ideia nesse exato momento. Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado aqui, ó. Vou cortar dois corações, ó. E vou colocar um no fundo e outro em cima. Pontinho de caseado. Se você quiser, pontinho de caseado. Se não, você faz o caseado à mão ou passa um pontinho de zigue-zague, tá? Pra isso, eu uso papel termocolante, né? Que eu vou colocar aqui atrás, ó. Pra poder adesivar cada coração desse, tá? Então, eu vou cortar os corações e já mostro pra vocês como adesivar. Bem, turma, ó. Já cortei. Coloquei o papel, tá? O papel, você pega o papel. Ele tem um lado poroso e um lado liso. O lado poroso, gente, ele vai no verso do tecido, tá? Você coloca o ferro rápido, gente. Não é ao mesmo tempo que você leva pra colocar a manta, não, tá? Rapidinho, porque ele cola rapidinho. Em algodão, gente. O ferro tem que tá em algodão. Aí, você vai adesivar. Primeiro, você risca atrás o molde, tá? Aí, depois, você adesiva no tecido, recorta. Agora, nós vamos tirar esse papel que tá aqui, ó. É só você fazer um rasgo. E você vai puxar a primeira película e vai ficar a outra, ó. A com cola. Ó. Aí, agora, é só você adesivar. Pode fazer sem o papel? Pode, gente. Pode fazer com a cola pano. Só que é aquele negócio. A cola pano, você colocou, não tem como tirar, tá? Aqui, sim. Você colocou. Não tá na posição certa, você tira. E a cola pano, não. Você colocou, não tem jeito mais de tirar, gente. Tá? Então, eu fiz, ó. Os quatro corações. Vou adesivar eles dois aqui. Aqui, eu passo uma linha aqui, gente, pra gente saber aqui, ó. Onde é que é o biquinho e onde é que é a pontinha. Tá? Com o quê? Com a canetinha que apaga com o ferro. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Vou passar o pontinho. Aqui, eu vou medir direitinho, tá, gente? Porque tá torto, tá? E tem que vir mais pra baixo, ó. Tá vendo? Tem que vir mais pra baixo. Aí, vou passar o mesmo pontinho que eu passei aqui. Olha como é que fica a parte de trás. Tá? Até a parte de trás fica bonita. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá certo? Depois, gente, eu vou pensar se eu vou botar um acabamento aqui, ó. Tô pensando se eu boto um acabamento aqui, ó. Mas ainda tô pensando. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá bom? Faz comentários, gente. Comenta aí embaixo se vocês gostaram, não gostaram. Qual é a dificuldade de vocês. Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar. Tá bom? Então, moldes, acessa aqui embaixo. Tem meu telefone. Vocês entram em contato comigo. A calculadora, pra dar preço nisso aqui, gente. A calculadora custa R$29,90. Tem o link aqui embaixo. É um programa do Excel que calcula cada tamanho de tecido desse aqui, ó. Tá? Quanto você gastou pra fazer cada coração desse. E isso te ajuda a dar preço final na sua mercadoria. Tá bom? Então, vou lá colar isso aqui e já volto. Aí, turma, fixei. Tá? Ó. Já tá preso. Agora, eu vim aqui, passei uma linha aqui. Vou vir aqui, ó. Agora, com esse coração aqui, colocar aqui, ó. O meio aqui na linha e a pontinha aqui, ó. E a distância vai no olhômetro. Ó. Agora, eu vou e faço esse coração aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Ó. E os nossos corações vão estar prontinhos. Gente, coloquei um acabamento aqui, ó. Não sei o nome disso, não. Isso aqui, acho que é brocado. Coisa que bota em vestido de casamento. Essas coisas assim, entendeu? Eu tenho uma caixa cheia disso. Então, tô aproveitando. Você pode botar uma cieninha, tá? Você pode botar um falso passafita. Você pode botar qualquer coisa aqui, se você quiser. Ou não colocar absolutamente nada. Tá bom? Agora, gente. Vou decidir aqui, o que que eu vou fazer de acabamento. Se eu vou botar a borda, ou se eu não vou botar a borda. Tá? Tô pensando em colocar uma borda com esse tecido aqui, ó. Tá? É tricoline também, só que é um tecido digital, floral. Teria muito, muito... Tá vendo? Combinaria aqui, ó. Esse amarelo aqui, ó. Com esse aqui que eu coloquei. Vou fazer assim. Vou fazer uma faixa dessa aqui. Colocar nada muito larga, gente. Uma faixa com... 7 centímetros. 7 centímetros de largura. Pra não ficar aqui muito largo não. Porque eu quero que essa parte aqui também apareça, né? Então, vou colocar aqui 7 centímetros. Vou cortar aqui a faixa de 7 centímetros. E fazer em torno dela todinho. Tá bom? Bem, então. Cortei aqui o tricoline. Tá? Você pode escolher um textolene. Um tecido mais barato pra colocar aqui embaixo. Ou como não tem, vai tricoline mesmo. Tô colocando também na cor bege. Tá? Cortei aqui um pouco maior. Tá vendo, gente? Vou usar... Como é a manta R1, eu vou usar a cola temporária. Tá? Pra fixar, ajudar a fixar no tecido. Você agita. Tá? E você vai adesivar aqui, ó. Você vira. Ó. E vai colocando, ó. Espalhando aqui. Pra fixar aqui, ó. Sempre sobrando aqui nas beiradas, gente. Tá? Ó. Aí você vai vindo e vai colando. Depois eu vou botar a barra aqui, ó. Que eu cortei aqui de 7 centímetros. Pra fazer essa barra aqui. Acho que vai ficar bacana. Gente, não sei, ó. Vai ficar assim... Vai ficar bem colorido. Tá bom? Então segura aí que eu já vou colar e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Cortei aqui e volta. Agora eu vou vir aqui, ó. Do lado do avesso. Tá? Tecido também do lado do avesso. Vou colocar aqui e passar um pezinho de máquina aqui, ó. Tá? Na extensão dela todinha. Vou passar aqui um pezinho de máquina. O que eu fizer desse lado, eu faço desse. Tá? Depois eu vou pro ferro, vou bater isso tudo, mas eu mostro pra vocês. Então eu vou colocar essa faixa e a de lá. Bem, turma. Eu tinha dito pra vocês que eu cortei a faixa de 7 centímetros. Pois é. Essa aqui é de 5. Essa é de 7. Por quê? Porque se eu fizesse 7, ia pegar muito esse quadriculado aqui. Tá? Então eu diminui essa faixa aqui pra 7. Pra 5. E essa aqui continuou com 7. Então esse barrado aqui vai ficar mais largo do que aquele lá. Aqui em cima vai ser a mesma coisa. Aqui eu vou botar a de 5. Tá? Aqui é de 5. E aqui a de 7. Tá bom? Como é que eu fiz? Como eu falei pra vocês, eu costurei aqui, ó. Tá? Direito com direito. Bati o ferro aqui. Vim pro ferro. Dobrei a metade pra dentro. Aqui, ó. Dobrei aqui a metade pra dentro, né? Depois de eu ter costurado aqui, né? Bati o ferro aqui. Bati aqui, dobrei pra dentro. Bati o ferro. E depois eu dobrei de novo. Tá? Então essa barra aqui, ela tem 7 centímetros. Aqui eu fiz a mesma coisa. Costurei. Bati o ferro aqui. Dobrei pra dentro. E fechei aqui. Vou passar aqui agora, gente. Um ponto aqui reto aqui pra fazer o acabamento. E aqui eu vou vir com a barra aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou usar a de 7, a de 5. E do outro lado, a de 7. Do lado do avesso, ó. Mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer aqui, ó. Do lado do avesso. Só que aqui eu deixo um pedaço aqui pra depois eu fazer o acabamento, tá, gente? Que eu vou passar aqui, ó. Ó. Dobro aqui. Passo. Depois eu venho, bato o ferro pra cá, dobro e viro. Aí vai ficar um acabamento legal. Tá bom? Então eu vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês prontinho. Tá? E aí, turma? Gostaram desse caminho de medo? Gente, coração é coração, tá? Não pede molde de coração, não. Apesar de que eu tenho molde de corações na minha lista de moldes, tá? Por quê? Porque eu já fiz corações grandes. E junto com os corações grandes, mais corações pequenininhos. É! Tem o coração grande, tem o coração pequenininho. Se vocês quiserem, acessa aqui embaixo que eu mando pra vocês. E vocês vão ter um monte assim de corações, tá bom? Ou comprei a réplinha. Tá certo? Vamos ao que interessa? Gente, já avisei pra vocês. Quer saber quanto custou cada coração? Quer saber quanto custou cada faixa? Então acessa aqui embaixo e peça a minha calculadora aí. Pra vocês saberem realmente como precificar seu artesanato. Ela calcula qualquer tipo de artesanato. E tecido também. Tá certo? E meus moldes também. Acessa aqui embaixo que eu tô aguardando. O seu telefonema ou o seu zap, tá? Agora vamos ao que interessa, né? Olha como é que ficou, gente. Olha. Vê o que vocês acharam. Olha. O que vocês acharam, gente? Gente, ficou um espetáculo. Ficou. Olha. Meus corações. Meu coração bate por você. Olha. Tem o coraçãozão. O coraçãozão. O coraçãozinho. Ah! Gostaram? Gostaram? Olha aí, ó. Coloquei esse frufru. Gente, coloca frufru se vocês quiserem. Se vocês não quiserem colocar, não precisa. Pode também fazer isso aqui, ó. Inteiro. Sem fazer com essa faixa. Pode colocar a faixa da mesma largura. De cada mesma largura. Gente, isso aqui eu só tô mostrando pra vocês. As variações que vocês podem fazer nesse lindo caminho de mesa. Atrás eu coloquei, ó. O tricoline, tá? Pode colocar um tecido mais barato. Pra baratear o custo dos seus clientes. Tá certo? Eu abenço as palestras. Espero que vocês também tenham gostado. Comenta aqui. Diz se gostou. Diz se não gostou. Diz o que vocês gostariam que eu fizesse pra você aí. Tá certo? Eu vou esperar o seu contato, tá? É só clicar aqui embaixo e deixar sua mensagem. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Do coração de todos vocês. Não, eu vou fazer mais assim. Eu vou fazer rápido. Olha quanto coração lindo pra você e toda a sua família. Eu vou fazer o meu fôlego. Aí eu falo.